Vamos dar uma olhadinha no bairro, como é que está o Locking Down Aqui estou indo no sentido ao bairro Aqui está o campo comprido, logo a frente lá tem a montadora da Volvo Lá onde está aquela highway, lá é a pista de prova dos caminhões Volvo Aqui estou seguindo a avenida, a parte de baixo é a Juscelino Kubitschek e em cima é o contorno sul O bairro aqui é a cidade industrial de Curitiba Aqui é muito ruim para pegar sinal, perde muito sinal porque tem muitas antenas de TV Vamos subir mais um pouco E aí E aí E aí O Locking Down, mas os carros nas ruas estão a todo vapor né Comércio normal, supermercado, supermercado tem que estar aberto mesmo Aqui é a oficina Aqui é a oficina A oficina está aberta A lojinha está aberta Aqui Aqui a noite é uma lanchonete Embaixo das árvores Fica tudo lotado a noite Aqui ó Aqui o bolo de combustível Ali tem uma subestação da Copelda, não dá muita interferência, vamos voltar Aqui Aí é um pedacinho do meu bairro Cidade industrial de Curitiba Aqui Aqui tem a paróquia do nosso bairro aqui Igreja de São Miguel Aqui ó Estão fazendo uma reforma gigantesca Olha Fica bonito Ó Nesse sentido aqui vai pra Lá na frente Lá o Pinheirinho Nessa direção aqui é o Pinheirinho Lá na frente pega a Antiga 116 que vai pra Fazenda Rio Grande A direção do Quitarina Pra cá é Araucária Pra cá é Campo Largo E é isso aí Aqui o Contorno Sul Aqui o Contorno Sul Os caminhos que vão pro Norte todos passam por aqui ó Segue, segue, lá na frente pega a 277 Rodovido Café sentido Ponta Grossa Palmeiras Palmeiras Vai pro Norte também Valeu Dá um passeinho rápido aqui Tchau 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 Tchau